O árbitro, a bola tá rolando. Vamos para os primeiros 45 minutos. É o Brasila mal recuada pro Dedelli, falhou. Marcelinho aperta, solta o bom passe e é pro Luquinha. Ele corre pela ponta direita, Luquinha pediu na frente. O Lujonas, ele bateu o cruzado. Chega. A gente já já conta essa história depois desse lance, partiu Marcelinho pela linha de fundo. Na verdade, vem a cobrança lá da esquerda. Lançamento, subiu o Dedé. Mano a mano contra o da Elson, pede o bala o Luquinha. A bola vem atravessada, chega Samuel, brigou, Banguelê. Saiu na cara do gol, bateu pra fora. Vem Luquinha, pé direito, lançamento na área, subiu o goleiro, tira a bola de suco, vem rebote do Cauê. O Toró, camisa 52, tá lá na área. Vem o Jonas, cruzamento por baixo, chega o goleiro. Mesmo assim, as condições não são boas para o goleiro. E vem levantamento na área, o toque de cabeça, ela passa. Condição legal. Veja só. Sozinho, Eric, na marca do Tio Rã. Tocou curto pro Pulga, dentro da área. Devolveu pro Tio Rã, tentou o cruzamento por baixo. Bate e rebate, a bola tá viva na área, faz tomar o Toró. Raílson recupera, Paulo Rangel, chuta. Gol! Da turna! Paulo Rangel, camisa 20! Atacante tem estrela. Ataque tá armado. Emersonike. Tem o Paulo Rangel do outro lado. O Pulga também acompanha. Emerson leva sozinho. Defendeu o Serginho. Três contra um. Ali, principalmente ele e o Paulo Rangel chegando. O Paulo Rangel até depois deu aquela reclama. Na baixa as linhas. Precisa ficar mais exposto. E aí o contra-ataque pode ser mortal. Lançamentaço do Luquinha. Tio Rã tocou por baixo. Chega. No jogo passado. Na cobrança de falta. Pé direito, chuta. Pra fora do gol. Manda pra frente o goleiro. Jefferson. Som a pinta-metragem. Final de jogo. E após três partidas de empates consecutivos. A turna volta a vencer no Campeonato Brasileiro. O time do Princesa continua. Na sua sequência de não vencer fora de casa na competição, turna. Soma mais três pontos. Abre quatro. Em relação...